Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sendente Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo hoje eu venho trazendo aqui pra você, rapaziada, um ninja que eu queria trazer a maior cota. Esse ninja aqui, mano, você é louco? A gente vai testar ele pela primeira vez aqui no canal, que é o Obito Jinjuri que despertado, hein, rapaziada? A gente já enfrentou bastante vezes ele aqui no canal, agora dessa vez a gente vai testar se esse ninja tá absurdo mesmo, beleza, tropinha? Então se você gostou do vídeo, mano, eu peço aqui pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Então vamos lá, mano, sem enrolação nenhuma, essa aqui é a competição que a gente vai testar com ele, família, o Obito Jinjuri que é primeiro movimento, o Ender aqui em segundo, o Goleiro das Chamas em terceiro e a Kondavira em último movimento, beleza? Os talentos estão com vocês aqui, rapaziada, se você quiser copiar, só dá uma pausa aqui no vídeo. Então vamos lá, tropinha, sem enrolação nenhuma, vamos testar pela primeira vez esse Obito Jinjuri que despertado, beleza? Então vamos lá. E, rapaziada, já encontramos aqui nosso primeiro adversário, dessa vez o maluco aqui tá com o Madarão, né, primeiro movimento. Também tá com o Tibembarralu em segundo, o da Chamas em terceiro e aí no GGN, último, hein? A gente já consegue interromper, né, os Altaric aqui do Moura do Halloween, super suave. Vamos bater aqui, tentando dar confusão, né? Faz o seguinte, tropa, a gente vai tentar curar, né? Não sei se retira. Ah, não retira, né? Ah, o cara tá com o Reflect, velho. Saco, hein? Não tem nada não, tropa, a gente vai dar a passada aqui do Indra, beleza? Infelizmente, a gente não tira, né, mano? Não tem nada não, rapaziada. Vamos lá, vamos para a próxima rodada, vou soltar aqui o Obitão. A gente já tá com a primeira, né? Olha o dano, rapaziada. Nossa, mano! Que dano é esse, hein, Lec? Pelo amor de Deus. Olha o catão do Indra também, bravíssimo. Olha isso, rapaziada. Olha o Obito Jinjuri que mandou ele. Caraca, Lec! Amassando geral, tu toma essa cravada aí, ó. É isso, mano. Que ninja absurdo, hein, rapaziada? Gostei demais, então vamos lá. Se tem falação aqui contra o nosso próximo adversário. Bom, rapaziada, já encontramos aqui o nosso próximo adversário. Dessa vez o maluco que pega a coxina, né? Primeiro movimento. Ele tá com o Tizami Bagu segundo. Kakashi deda no terceiro. E o cu de pedra em último. Então já tem uma cravada aqui no cuinho dele, pra ficar esperto. Nossa, essa minha c... Olha isso, família, meu amigo. Pega esse catão aí, velho. A coxina dele vai bater, né? Com certeza. Deixa eu ver no próximo aqui. Vou lá no... Vitão, né, Lec? Eu tô falando o seguinte, troca. Eu vou soltar aqui a... Eles vão se deixar uma pra cima desse Kakashi, né? Vou soltar aqui agora... Os papéis de fogo, né? Mandar com a Nanzinha. A Mech. Posso mandar... Deixa eu ver o que eu posso fazer, hein, troca. Ver que é com a rentada, né? Nossa, caraca, o dedo do Indra, velho. Você é louco, tio. O Obito que vai bater, né? A Mech é chefe. Vou esperar que a Kona bater. Vou soltar aqui o Indra pra se me pesquisar, né? Vou soltar aqui o Indra já. Gente, exotérica. Agora eu tô suave, hein? Agora eu tô suave, tropa. Só soltar aqui o Obitão. GG, rapaziada. Que ninja bravo, hein, mano? Vamos lá, tropinha. Sem enrolação aqui. Tirar mais outra compisinha com esse Obito de Injuriki Despertado, beleza? Vamos lá. E bom, tropinha, já criei aqui a nossa segunda compisinha do vídeo de hoje. Ela consiste mais ou menos assim. A compisinha do Injuriki Despertado em primeiro movimento. A cara intacta agora dessa vez. Pra dar uma curadinha, né? Eu também dar bem. Vou lhe dar chamas em terceira. E o Kakuzu criação brava em último movimento. E tropa estante. Isso tá como se fosse isso aqui, ó. Se vocês quiserem copiar a sua topa pausa aqui no vídeo. Então vamos lá. Não tem enrolação nenhuma. Vamos testar mais uma vez esse Obito de Injuriki Despertado, beleza? E bom, rapaziada. Reencontramos aqui o nosso próximo adversário. Dessa vez o maluco tá com a Kuchina, né? Primeiro movimento. Também ele tá com o Dara ali em segundo. O de Pedre em terceiro. Que ele é Biont. Esse é um lugar que é bem diferenciado, tá ligado? O Kakuzu vai soltar com a Kuchina. Vou deixar ele bater, né? O Kuchinzinho mesmo. E o Kuchinzinho dele. Tá legal, rapaziada. Curtiu, mano. Olha lá. Ele vai bater aqui no Kakuzão. Vou deixar, vou deixar. Dá pra ele pensar que tá na vantagem, tá ligado? Agora o cara tem chakra ali, né? Que? Ah, por causa da Kuchina, né? Que tirou. Não sei. Então vamos lá. O cara pensa que tá na vantagem, né? Vai puxar o chakra, né? Pra soltar aqui o Gara. Vou deixar, família. Vou deixar. Preste atenção aí na próxima rodada. O que a gente vai fazer? Vai curar aqui, tá ligado? Vamos soltar agora aqui o Obito pra cima dessa Kuchina. Vê se ela consegue aguentar, tá ligado? Vamos lá, família. Agora preste atenção, velho. Olha lá o Obito. Vamos amassar geral. Nossa. Olha o crítico que ele deu, velho. Pega essa cravada aí, ó. Uma cravada. Trau. Olha aí. Já amassa, né, tropa? Já amassa, né, velho? O Kakuzão volta de novo à vida, tá ligado? O cara queria tá na vantagem e tal, mas o Obito não dá não, né, mano? E, bicho, é absurdo demais. E, bom, rapaziada, já encontramos aqui o nosso próximo adversário. Dessa vez o maluco aqui, acho que tá com o Naruto cornão, né? Primeiro movimento. Segundo ali, eu não vi quem era. Mas eu tenho ninguém de segundo. Kakuzu queria sair terceiro. E ele dá chamas em último, hein? Deslizura. O que a gente faz? Troca. Coloquei a... A Gundo Dama, né, velho? Vou soltar aqui a Karin Taka. Agora vou soltar aqui o... Ele dá chamas junto com o Kakuzão, né, velho? Ah, deu falha no controle, ele tá de sacanildo, hein, velho? Tá de sacanildo com a minha cara. Também a gente vai dar um danozinho nele aqui, se for suave, né, velho? O Naruto cornão, hein? Esse passador dele aqui... Ah, só deu uma passada? Ih, meu amigo, tá quebrado esse teu Naruto cornão. Ninguém diz, hein? Vai querer focar ou Kakuzu ou o Obito, né? Ah, ele quer detonar ali o olho das chamas, né, velho? Beleza, já caiu ali. A gente vai dar uma curada, né? O que eu faço é o pessoal, velho, pera. Bateu aqui, né? Chego em minha status. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou soltar aqui o Obito, né? É uma massa geral, ele ataca com a massa esotérica dele, rapaziada. Você é louco? Então tchau aí, ó. Tchau, gengutsu. Tchau, cornão. Vai pro Limbo, porque o Obito aqui... Céu, que ninja abençoado. E bom, rapaziada, já criamos aqui mais outra compzinha aqui com esse Obito de Injuku e família. Eu deixei agora ele fustacado, tá ligado? Com o Borco é aumentado em 140% em família. Tanto que ataque com o ninjutsu. Então eu quero ver se o dano dele vai estar bravíssimo. A compzinha é mais ou menos assim, porque ele com o Obito aqui em primeiro movimento. Com a caixa de dedo desse mundo. O Landa das Trevas em terceiro. E o Hashirama, primeiro Hokage em último movimento, beleza? A gente tá dizendo como se seguir, família. Se vocês quiserem acompanhar, só dá uma pausa aqui no vídeo. Então vamos lá, mano. Sem enrolação nenhuma. A gente tá ativando o dano dele é cabuloso ou não, beleza? E bom, tropinho. Já encontramos aqui o nosso primeiro aniversário. Tá falando aqui dessa corpizinha. Dessa vez o maluco aqui tá com o Gengutsu, né? Primeiro movimento. Sazoria de segundo. O Landa Shams de terceiro. E o Kabuto Lagartixa em último, hein? O que ele pode fazer aqui? Vou soltar aqui o Xiraldo, né? Vou botar o luzinho, se for suave. Agora com o Gengutsu, né? Putz, tá batendo no Kakashi, Leite. Isso não é muito bom pra gente não, hein? Tá batendo ali no Kakashi. Beleza. Vou botar aqui o Kekisa pra cima do Obito. Agora ele tá batendo no Obito, né? Tudo ali em mobilidade, vai no dedo tudo certo. Agora com o Kakashizão, hein, Leite. Não, Kakashi. Pelo amor de Deus, mano. Aí não, tio. O cara vai se proteger, né? Merda, aí não, velho. Ainda deu mais outra Takesha pro... Tem um Gengutsu ali, né? Pô, o Kakashi burrão, hein, troca. Vai aqui no meio, velho. Aí, ó. Nossa, eu tô aqui na outra passada. Eita periço, Kakashi. Aí mesmo. Nossa, já ressuscitou, né? Tá tudo ali, tá a Mek. E tá dando um troca de salamento aqui pra cima do... Tem um Getsu, né, velho. Aí, toma! Pega! Já foi de base, agora já era, né, meu consagrado? Quero ver tu ressuscitar o Goronghen aqui. Agora vamos aqui soltar a Isotérica pra cima do Kabuto. Ah, mentira! Ele voltou à vida ali, hein? Ah, o Kabuto, filha da mãe, mano. Vamos lá, troca. Soltar o ataque agora do... Isso, bom, Obito! Vai, Obitão! Agora vai só... Tá a espada de Nuboku no rabo do Kabuto, né? Legal, Dana. Nossa Senhora, né? Que detonou essa cravada, ó. Trau! Então pega aí, troca. 7.400 de críticos. E bom, rapaziada. Reencontramos aqui nosso próximo aniversário, né, mano? Dessa vez, o maluco aqui tá com o Obito. Vai fazendo o movimento. Sai no cinto. Deixa de terceiro. Hidra ali. Tá viciada, tá ligado? Isso, boa. Dá uma cravada. Eu vou dar o boxe a lamento pra cima do dole das chamas dele, né? Vou fazer uma purequinha aqui, né? Não vai dar em nada. Isso, boa. Joguei bem, viado. Deixa eu ver o que pode fazer. Talvez a gente tá com chamas, né? Tipo, aqui meu plano. Ah, mas ele pode roubar o nosso chakra, né? Passa uma rodada. O Hidra vai passar aqui. Ah, vai dar o capão, mano. Merda, hein? Imobilidade. Será que ele vai ficar com imobilidade ainda? Eu não sei, troca. Tá passando aqui no Hidra. Opa, ainda ele tá com imobilidade, hein? Eu vou ter que esperar, mano. O cara ataca primeiro. Eu vou ter que esperar aqui, Lec. Olha o dano. Ai, que merda. O cara ataca primeiro, mano. Vai dar não. Eita, o Obitão ainda não caiu. Então vai, Obitão. Aqui foi só mais você, Lec. Caraca, olha o dano que deu. Cadê a cravada? Cravada, mano. Ah, velho. Cadê a cravada, tio? Olha o Obitão, soltou o dama. Isso, solta a cravada. Trau. Isso, amassei o Obitão dele. Mas tem um Hidra ainda. Eu tô com chamas. Pô, que saco, velho. Tô com chamas, troca. Eita, ainda não caiu. Então agora vem o... Soltei a cravada. Solta esotérica. Que luta é essa, rapaziada? Nossa, o cara desviou, mano. Mentira, velho. O cara desviou, rapaziada. Ah, não, velho. O cara desviou, velho. E, bom, trapinho, esse foi o vídeo de hoje, né, mano? Testando pela primeira vez em seu vídeo de Jorik despertado, né, mano? Nossa, esse ninja aqui tá absurdo demais, né, próprio? Meu amigo, mano. Se vocês quiserem que eu traga algumas copies ainda mais O-B, né, mano? Desse ninja aqui, rapaziada. Então deixa aqui nos comentários, beleza? Então se você gostou da ideia do vídeo, mano, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para o vídeo dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu, falou até mais, rapaziada. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho